oi moçada presta atenção para quem acha que duas pessoas que trabalham na mesma coisa não pode ser amigo estamos aqui ó está errado magrão? Não, de jeito nenhum. Cara a gente troca ideia o que precisar um do outro a gente está e não tem essa. Nem na pista, nem na pista que a gente mexe o carro de corrida não é inimigo, é inimigo assim cada um está dentro do seu carro é inimigo mas acabou a corrida, ganhou, perdeu e começa a tiração de sal. Essa história de ser inimigo de mecânico a mecânico aqui não existe não, aqui é parceiro. Não, não tem não. Estou errado magrão? Negativo. Né? Aqui a gente é parceiro. O que precisar um do outro tamo junto. Valeu moçada. Tchau. Tchau.